Oi pessoal, há diversas raças de cães pequenos que são perfeitas para quem não tem um quintal ou espaço grande disponível para o animal. Os cachorros de pequeno porte são um sucesso no lares moderno. Os cachorros pequenos são ideais para aqueles que não tem tanto espaço em casa, mas mesmo assim não quer abrir mão de ter um cachorro para cuidar e dar carinho. Conheça nesse vídeo as 5 melhores raças de cachorro pequenos para se criar em apartamentos. No número 1 temos o Yorkshire. O Yorkshire Terrier, também chamado York e York E, é uma raça canina de pequeno porte do grupo dos Terrier, originário do condado de Yorkshire na Inglaterra. No número 2 temos o Dachirund. O Dachirund, apelidado de cachorro salsicha, é uma raça de cães oriunda da Alemanha. Existe grande variedade de tamanho e pelagem de pelo longo, liso e duro. O Dachirund, apelidado de cachorro salsicha, é uma raça canina oriunda da França. Originalmente era utilizado como cão de caça a aves aquáticas. É considerada a segunda raça mais inteligente do mundo. No número 4 temos o Lulu da Pomerânia. O Lulu da Pomerânia são excelentes cães para a companhia. Muitos amigos e inteligentes, é extremamente apreciado pelos amantes de cães de luxo. Número 5. Schnauzer Miniatura O Schnauzer Miniatura é uma raça canina originária da Alemanha. Seu nome vem da palavra alemã Schnauzer, que significa focinho. Sobre os seus surgimentos, existem duas teorias aceitas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri